É, boa tarde! Boa tarde, Arthur! Que animação, né? Sexta-feira, sextou, né, gente? Boa tarde, meus alunos, como vão? Vocês moram no meu coração! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Oi! É que hoje é aniversário do amigo do meu pai, eu vou pra casa dele hoje, jantar lá. Legal! Dei um abraço bem apertado no amigo do seu pai, que está fazendo aniversário hoje. Vamos levantar a mãozinha pra falar? Hoje sextou, sexta-feira, vocês estão animados, né? Amanhã é sábado, vão descansar. Deixa eu ouvir a Luísa. Fala, Luísa! Aqui! Você sabe resolver tudo? A doutora de hoje é bom. Fica tudo pequeno, tipo, o nome da pessoa na tela, o microfone desligado e desligado, o microfone, o negócio de desligar, a câmera, a mãozinha, o negócio de compartilhar e mais. Ah, não entendi. Pergunta de novo, não entendi a sua pergunta. Então, aí você sabe como aumentar? Por que quarta-feira? Mas ela tinha alguma coisa que ficou pequeno. Eu não sei, você sabe, Luísa? É Maria Cecília que é craque. Sabe, Maria Cecília, como é que aumenta isso aí? Ensina pra nós aí. Eu só dou um zoom na tela. Dá um zoom na tela. Clica na tela pra ver se aumenta. Não, eu só puxei. Eu já tentei. Eu já tentei. Não deu? Peraí, gente, peraí, peraí. Todo mundo falando junto, ela não tá escutando, ela não tá entendendo, nem a pessoa tá entendendo. Vamos deixar a Maria Cecília falar primeiro. Fala, Maria Cecília. Luísa, eu não tô entendendo o que você falou. Então, você sabe que eu resolvi um problema aqui, que pra assim, a tela vai ficar pequena, mas as câmeras não vão, os aplicativos não vão. Só que o nome da pessoa e o microfone vai ficar pequeno quando tá ligado, desligado, a mãozinha, o microfone, o negócio de desligar, a câmera, a mãozinha de levantar, eu compartilho a tela e o menos. Nossa, eu acho que eu já sei. Eu já sei. Deixa a Maria Cecília falar. Peraí, fala. Depois... Maria Cecília, você vai apertar no... Você vai apertar nos três pontinhos, aí vai apertar, vai ter alterar no AID. Peraí. Vai ter alterar no AID. Aí, se você apertar no AID, você pode... Olha, Cecília. Não dá pra ver nada que tá escrito, porque tá muito pequeno. Me fala quantas vezes que eu tenho que descer, como se fosse numerado. Aí, você vai apertando três pontinhos, aí vai ter quadro de comunicação e vai ter a reunião estar sendo gravada. Aí, depois, vai ter um quadro cheio de quadradinho, que vai estar alterar o AID. Aí, você vai apertar nele, você pode escolher a tela que você quiser. Não aparece essa opção. É tipo um quadradinho assim, aí tem um quadradinho assim... Um quadradinho assim, outro quadradinho assim, e outro quadradinho assim. alterar no AID. É, 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 é. Uma coisa. Eu... Não sei como identificar melhor. Não sei como identificar melhor. Sim. Aí, você vai... O negócio não ajudou. Alterar no AID. Vai ter... É... Tipo, um X, assim, pintado e não pintado. E dois em branco, viu? Outros dois pintados. É, eu acho que vai ser o mais fácil. Não dá para perceber nada que está escrito. Espera aí. Eu vou tentar. Espera aí. Ah, acho que está dando. Espera aí. Aparece todo mundo aqui na tela. Alterar no AID. Aí, você vai apertar. Espera aí, Maria Cecília. É só explicar para ela. É porque é o primeiro, o segundo, é o terceiro de cima para baixo. O terceiro. O terceiro de cima para baixo. O terceiro de cima para baixo. Ah, abaixo do que a professora... Aí, vai ser o terceiro. Espera aí. O professor, vai ser atividade de fixação ou vai ser revisão de conteúdo? As duas coisas. Quando é atividade de fixação, a gente está revisando conteúdo. Luísa, vai ter assim. Deu certo aí na Luísa. Tá. Luísa, vai ter quadro de comunicação. A reunião está sendo gravada. Aí, vai ter alterar o AID. O terceiro, de cima para baixo. Maria Cecília, como é que foi isso para a professora? Aí, você vai apertar o AID. Você vai apertar o quadradinho. Você vai apertar em mosaico. Maria Cecília, você está... Não está aparecendo o AID. Não sei. Não está aparecendo o AID. Não está aparecendo o AID. Não está aparecendo o AID. Vamos ver. Espera aí. Ô, Luísa, você não quer tentar sair e entrar de novo, não? Para ver se é melhor? Eu não tenho a aula de... Luísa. Eu vou te mandar mensagem no WhatsApp. Tira uma foto e mostra para ela. Ô, Guilherme, mas ela vai ter que sair aqui e entrar de novo de toda forma, tá? É, pode sair e entrar de novo. Professora! Ah, querido? Ah, querido. Pelo caso, por favor, eu tô falando isso e não vou... Tá dando a microfone e eu não tenho a escutagem Guten strato, eu vou te mandar uma mensagem. Professora! Eu vou te mandar a menção Fala, Davi Fechou o outro É o primeiro quadratinho que vai usar? Não, é o terceiro De cima pra baixo Terceiro Não tem, professora Luísa Fica melhor Não tem Luísa Calma aí, gente Calma aí, gente Todo mundo falando Não vai entender nada Fala, essa filha Eu falei que a Alice criou Eu crudei lá Você me mandou Como é que faz? É Você vai pensar lá Terminando a saída Ela vai entrar pra não atrapalhar a sua aula E pode ter que ter olhos pra ela Tá bom? Tá jóia Falou Sem problemas Professor Ela saiu, Maria Cecília Ela vai entrar de novo Fala, Davi Quem quer falar? Davi Figueira É Eu queria mostrar pra você O meu Beyblade O que que é isso, Davi? Beyblade Ah, legal Bem logo de Páscoa, Davi Não, não é logo de Páscoa Foi lá no passado Lá Lá no mecânico Ah, legal Bacana demais Eu tinha uma Só que Davi Cadê que a minha mulher Cheguei original? Ô, ô Arthur O seu microfone Tá dando microfonia Diminui um pouco o volume aí Tá forte Ô, Arthur O que que você queria falar? Você queria falar com o Davi? Aham Então, tá bom Felipe, você queria falar? Felipe? Sim O que que você queria falar? Sim, eu queria falar com a Maria Cecília Seu microfone tá picando, Felipe Fala devagar Ô, Maria Cecília Você queria falar com a Maria Cecília Oi? Oi? Melhorou? O que? Melhorou? Melhorou Melhorou Então, beleza, gente Agora vamos desligar os microfones Pra gente começar Pronto? Agora vamos desligar Todo mundo com o microfone desligado Pra gente começar? Obrigada Ok Todo mundo com o microfone desligado Boa tarde novamente pra todos vocês Sejam todos muito bem-vindos Hoje é sexta-feira, né gente? Estamos animados Sextou Que Deus abençoe a nossa tarde Que a nossa tarde seja Uma tarde bem saudável Bem alegre Muito proveitosa Que o Senhor Deus habite o seu coração O meu coração E o coração de todas as pessoas Enchendo com muita alegria Muita fé Muita esperança E muito amor Estamos precisando disso Nessa época difícil de pandemia É hoje a nossa aula de ciências Eu vou compartilhar com vocês Professora Só um minutinho, Davi Deixa eu compartilhar a tela Boa tarde, professora Boa tarde Seja bem-vinda Estão aí, ó Aula 18 ciências Nós vamos fazer atividades de fixação Hoje, dia 9 do 4 de 2021 Todo mundo registrando Boa tarde, Rafael Fala, Davi O que você queria falar? Eu vou ter todas as aulas hoje Como é que é, Júlia? Eu vou ter todas as aulas hoje Hoje Sim, hoje nós vamos ter todas as aulas Ok? Fala de novo, Davi É Quando a gente vai conversar com o meu de novo É porque eu busquei o meu hoje lá no colégio Buscar o quê? O que? O colégio novo Buscar o livro 2 O livro 2 Hoje nós vamos... Peraí, gente Um de cada vez Então deixa eu falar Hoje nós vamos ter todas as aulas Nós temos quatro aulas hoje Com relação ao livro O colégio já está entregando O livro 2 Eu acho que você olha no Instagram Lá que lá tem um combinado direitinho De como pegar o livro Ok? Eu já peguei o seu, tá, Davi? Está aqui em casa Então agora desliga o microfone Vamos fazer o registro da aula Tá, professora Eu estou vendo a tela pelo meio Qual que é? Ela está mostrando só que atividade para mim Para mim também Atividade de conteúdo? É, atividade de fixação Eu estou com a tela A tela inteira aí, Davi Davi, você está no celular? É, eu estou Então vira Deita o celular Porque ele em pé assim Fica difícil de você ver É que o celular da minha mãe Ele não vira quando está iniciando uma reunião Será que é por causa que está em modo retrato? Não dá para ampliar o celular? Agora melhorou, melhorou Melhorou Ah, então beleza Ótimo Então agora vamos todo mundo registrar Microfone desligado, por favor Aula 18 Ciências Atividade de fixação 9 de 4 de 2021 Lembrem de fazer essa letra bem caprichada Bem bonita Bem legível, né? Qualquer pessoa que pegue o seu caderno consiga ler Vocês não podem esquecer das margens, né? Esse caderno tem que ficar lindo, igual vocês Capricha aí Quem o caderno não tem a numeração, faça a numeração, tá? Professora Fala Júlia Se eu tiver com a câmera desligada, dá para você ligar ela? Não, a câmera Não, a câmera só você pode mexer na sua câmera aí, não consigo não Ah, tá Ok, todo mundo já registrou? Acho que sim Ok, pode desligar o microfone, eu estou aguardando Aula 18 Ciências Atividade de fixação 9 de 4 de 2021 Enquanto isso, eu vou fazer a chamada, tá? Enquanto vocês terminam de registrar, eu vou fazendo a chamada Alice Presente Ana Beatriz Presente Ana Clara Presente Arthur Arthur Escreve embaixo Arthur Presente Beatriz Beatriz Bernardo Presente Davi Ferreira Presente Presente Davi Peixoto Presente Presente Evelyn Evelyn Presente Felipe João Miguel Júlia Presente Laura Presente Presente Lavínia Davínia Davínia Luísa Presente Maria Cecília Presente Miguel Presente Paloma Presente Rafael Presente Sofia Presente 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 E aí, ainda tem alguém registrando? Posso tirar? Não, pode tirar Pode tirar, pode tirar Então, vamos lá Então, vamos lá Eu gostaria que vocês agora abrissem o livro Vou voltar lá Quem já registrou, pega o livro de ciências, abra na página 280 Quem já registrou, pode pegar o livro e abrir na página 280 Ô, professora, eu esqueci de fazer a aula e a data aqui agora que eu vi Professor, é no Plus? É no Plus Ô, professora, é no livro novo? Ô Não, amor, não Ainda estamos no livro 1 É 280? 280 280 280 Vou colocar pra vocês a página, ó Essa página aí, ó Na parte do Plus A Ok? Ô, professora, é... Fala, Davi É... Fala, Davi Tá bom É que eu acabei errando a página, porque eu não vi o número aqui, não Pronto? Eu... Pronto Pronto Posso começar? Então, vamos lá Desculpa Desculpa, saiu É... Atividade 6 da página 280 A imagem mostra duas pessoas em diferentes fases da vida, né? Nós estudamos o ciclo de vida e nós vimos as várias fases, né? Do nosso ciclo de vida Complete o quadro com duas semelhanças e diferenças físicas entre as duas pessoas Então, o que que é semelhança? Semelhança é aquilo que é parecido, né? E a diferença é aquilo que não é parecido, que é diferente mesmo Então, veja aí a gravura Mostra aí Uma criança, né? Com cachorro E um adulto Os dois estão vendo uma tela de um tablet, parece aí, né? Observa bem essa gravura aí Semelhança entre a criança e o adulto O que que é parecido entre os dois? Porque semelhança é aquilo que é parecido Na cor da pele A cor da pele, né? Os dois têm a mesma cor Então, podem escrever na primeira linha aí A cor da pele é uma semelhança Né? É parecido A cor da pele E o sexo, né, professora? Primeiro a cor da pele O sexo também Porque ambos são do sexo masculino, né? Tanto o menino quanto o adulto Professora, eu tinha falado a cor da pele Da pele Porque eu tinha visto aí É Eu não entendi Era pelo Era pele É a cor da pele Aí você tá perguntando Semelhança entre as características físicas, Davi Então, você Tanto a criança quanto o adulto Eles têm o mesmo tom de pele A mesma cor da pele Isso é uma semelhança É parecido, né? Semelhança é aquilo que é parecido Professora Fala, lindinha Aqui E Tá falando aqui dos dois Ou tipo De qualquer criança e qualquer adulto Não Fala aqui perguntando aí A semelhança Das características físicas Entre o adulto e a criança, né? Entre as pessoas Entre essas pessoas As pessoas que a gente tá vendo aí É a criança e o adulto O animal não é pessoa, né? Entendeu, Luísa? Aí a gente vai falar de qualquer pessoa Não Não, amor Das pessoas da gravura O que que é coisa que a gente tá vendo? Ah, as pessoas dessa gravura Tá mostrando aí Que é a criança e o adulto É a semelhança entre os dois Entendeu, Luísa? Sim Então, aqui ó Tô mostrando aqui no visor Olha, os dois tem a mesma cor de pele É uma... a cor de pele deles é semelhante, né? Eles têm quase a mesma cor, ó Então, uma semelhança Cor da pele Outra semelhança que vocês falaram É o sexo, né? Tanto o menino quanto o adulto São do sexo masculino Então, já fizemos duas semelhanças Duas coisas parecidas Agora vamos ver a diferença Uma diferença entre o menino e o adulto A idade A idade A idade é uma diferença, né? Oi? O que que tá escrito mesmo no livro aí? Ô Davi, não preocupa com o que tá escrito no livro Não, o importante é o que vocês estão falando Né? O que que é semelhança O que que é semelhança O que que é diferença Né? Eu quero que vocês saibam Ô Davi, eu quero que vocês saibam o que que é Saber o que que é semelhança O que que é diferença No livro tá escrito também A cor da pele E o sexo Que é masculino os dois Agora aqui Eu tenho uma diferença Fala, Arthur A fase da vida Não entendi? A experiência A experiência, sim As fases da vida Que ele é adulto E aqui é criança, né? Então, espera aí Um de cada vez Então, o Arthur falou É... A experiência Porque as fases da vida Por quê? Ele tá na fase de criança E aqui tá na fase de adulto Um adulto e uma criança Aqui pode falar também, ó Ele tem barba A criança não É uma diferença também, né? O adulto tem barba A criança não Uma criança O outro é adulto É uma diferença Deixa eu falar um Fala, Julinha O cabelo O estilo de cabelo é até meio parecido, né? Porém, aqui o cabelo aqui é grisalho, né, Julia? E o do menino não Um é meio branco Um é meio branco Um é meio branco É grisalho Uma coisa igual é a blusa de blusa branca Você fala a blusa de gola, né? A blusa... É, não é branca É a blusa de gola Mas é só duas que pediu Não tem necessidade, não Já colocou aqui É... Uma criança A diferença Uma é criança O outro é adulto Não tem barba O outro não tem, né? Só duas que tá pedindo Ok? Podemos continuar? Não Vocês estão registrando ainda Eu tô aguardando vocês Então, vocês entenderam o que é semelhança? O que é diferença? Diferença é aquilo que é diferente Que não se parece E semelhança é aquilo que se parece Que é igual, entendeu? Sim Sim Ô, professora Fala, Luísa Aqui, eles falavam Idade e fase da vida Isso, é a diferença Para a idade É... A criança tem uma idade O adulto tem outra É diferente Fase da vida Uma é criança O outro é adulto Também é a diferença Ok? Não é porque eles falavam aí Eu esqueci Ah, tudo bem Posso mudar? Posso continuar? Sim Sim Vamos lá agora Embaixo aí na mesma página 280 Leia as informações e responda as questões de 7 a 9 Então vamos prestar atenção na informação aí, ó De acordo com a lei 10.048 De 8 do 11 de 2000 As pessoas portadoras de deficiência Os idosos com idade igual ou superior a 60 anos As gestantes As gestantes As lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo Terão atendimento prioritário nos termos da lei Redação dada pela lei número 10.741 de 2003 Então deixa eu explicar pra vocês o que que fala aí Fala aí, ó Que as pessoas que tem deficiência, né? As pessoas que tem qualquer tipo de deficiência As pessoas idosas, né? As pessoas mais velhas As gestantes As gestantes são as mulheres grávidas As lactantes, aquelas que, né? Estão dando de mamar ainda com criança no colo Terão atendimento prioritário Segundo essa lei aí O que que é atendimento prioritário? Eles têm direito A ser atendidos na frente, né? Primeiro que as outras pessoas Que não são nem idosos Não têm deficiência física Não estão com criança de colo, né? Não é gestante, não tá grávida Então, por exemplo Você chega num banco Tem uma fila pra ser atendido Essas pessoas têm direito a passar na frente A pessoa que é deficiente físico A pessoa que é idosa acima de 60 anos, né? Que fala que é acima de 60 anos A pessoa que... A mulher que estiver grávida, né? A mulher que estiver com criança no colo Que tá amamentando ainda Por quê, gente? Porque não é difícil enfrentar uma fila? Pra nós, pras pessoas que não têm nada disso Já não é difícil enfrentar uma fila Já não é pesado ficar em pé muitas horas Uma pessoa que é deficiente Um idoso Uma mulher grávida Com uma criança no colo Fica muito mais difícil Muito mais pesado Ter que enfrentar uma fila É perigoso A pessoa até passar mal Ficar muito tempo em pé numa fila Então, em qualquer lugar Onde se tem, assim, muita gente Um aglomerado de pessoas Essas pessoas que foi falado aí Eles têm direito a passar na frente Daquelas que não possuem nada disso aí Entendeu? Essa é uma lei Tá? Então, se você foi com o seu avô Numa fila do banco E o vovô tá lá atrás da fila Você pode falar pra eles O vovô tem acima de 60 anos Olha, vovô, você não tem que ficar nessa fila Você pode passar lá na frente Né? A mamãe tá grávida Não, mamãe Você não tem que ficar nessa fila Você pode passar lá na frente Porque é lei Isso é atendimento prioritário É lei É isso que tá falando aqui As organizações que prestam serviços Devem oferecer tratamentos O ônibus também tem aquela plaquinha Pra dar esse cliente Esse cliente Ele tá naquele banco Isso Nos ônibus Você fala nos ônibus No metrô, sim Então, continuando Devem oferecer tratamentos diferenciados Para as pessoas com deficiência visual Anal, auditiva, mental ou física Por meio de adaptação técnica E espaços, sinalizações Entre outros, né? Então, fala aí, né? Que as organizações, né? Os serviços Eles têm que oferecer tratamento diferenciado Para as pessoas que têm deficiência Para que as pessoas possam ter facilidade, né? De estar, né? De frequentar, né? De estar num lugar desse aí Agora, vamos ver na 281 Número 7 Pesquise sobre o significado da expressão Atendimento prioritário E sua importância para o bem-estar das pessoas Troque ideia com seus colegas de classe E registre suas conclusões Bom, eu falei aí pra vocês Sobre a questão do atendimento prioritário Agora, eu queria ouvir vocês Antes de vocês da gente registrar Eu queria ouvir vocês Fala pra mim o que você entendeu De atendimento prioritário Fala, Maria Cecília O que você entendeu De atendimento prioritário? As pessoas que estão grávidas Podem passar na frente Não só a grávida Só a grávida? Os idosos Ah, tá Quem mais entendeu o que Sobre atendimento prioritário? A minha babá Que cuidava de mim Ela deixa todo mundo Passar na frente Mas não é todo mundo, né? São as pessoas Que nós falamos aí Essas pessoas As pessoas idosas A mulher grávida O deficiente A mulher lactante Que tá dando de mamar Com o bebê no colo Só esse, né? Todo mundo pode passar na frente não O atendimento tem que ser respeitado Só o prioritário Quer dizer Só aqueles que tem prioridade Fala, Luísa O que você entendeu Para o atendimento prioritário? Foi o mesmo que a mulher tem filha Fala Os idosos As mulheres grávidas Com criança de colo Pois é O que elas podem? O que é prioritário para elas? Qual que é o direito delas? Elas podem Passar na frente Elas podem passar na frente Isso mesmo Fala, Alice Para mim Para mim O atendimento O atendimento Sabe? É tipo assim É a mesma coisa que É a mesma coisa que É a mais sentida É a mesma coisa que eu entendi Acho tipo assim Tem uma fila Tem uma fila Que é só para essas pessoas Tipo assim Pessoas idosos Pessoas que estão fazendo cobras Pessoas grávidas Tá E por que que tem essa fila? Por que que eles tem direito A passar na frente? Por que que eles tem essa prioridade? Os idosos Eles não podem Tipo assim As pessoas Eficientes Como é que fica? Eles não podem ficar na fila Tipo assim Por causa que A fila das pessoas É mais novas A fila ela É mais longa Aí eles Eles não tem direito Eles podem ficar naquela fila Porque as vezes O atendimento é demorado As pessoas ficam muito tempo Em pé na fila Não é? Como quando é cliente Uma grávida Um idoso Vai ficar tanto tempo Numa fila Pode O que que pode acontecer? Pode passar mal Não é isso? Pode passar sentir mal Porque É pesado Às vezes você ficar Muitas horas na fila E tem Dependendo do que Do que você vai fazer Às vezes Você fica muitas horas Na fila E essa pessoa Não dá conta de ficar Por isso Tem essa lei De atendimento prioritário Então Tá falando aí Mais alguém Quer falar alguma coisa? Deixa eu ver Davi Peixoto Fala Davi Peixoto É Existe uma fila Feita só para os idosos Que é uma fila menorzinha Onde as pessoas Não tem que ficar tantas horas em pé Não é mesmo? Existe sim Davi essa fila Fala É João João Miguel Pera aí João? Professor Oi Júlia levanta a mãozinha Tô ouvindo João Miguel Espera um pouquinho Tá? Fala João Miguel Eu também entendi Eu também entendi Que os idosos Podem passar na frente De não Eles podem passar mal de tanto Ficar em pé Não vamos falar dos idosos Não é só os idosos As pessoas que tem necessidade Né? Tem necessidade Isso mesmo E você Você acha que isso é correto? Isso ou você acha que eles deveriam Ficar na fila como todo mundo? Tá incorreto Eles têm que passar na frente Porque eles podem passar mal de tanto Exatamente Tem pessoas que reclamam Acham que não pode passar na frente Não vai passar na frente Mas é direito né gente É lei Né? É direito Quando eu fui numa festa né Que o meu primo Meu primo ele tava Ele tava andando Aí saiu sangue Ele teve sangue do nariz dele Ele levou pra mãe dele Aí ele teve que passar na frente Dos minutos dele ainda Não acabou E também que tinha saído sangue Aí ele teve que continuar Isso Tem necessidade Tem direito Fala Júlia A autista tem prioridade? É Tem uma deficiência Qualquer pessoa que tem uma deficiência Tem prioridade Júlia Tem prioridade Bom Então vamos registrar aí na número 7 O que que é atendimento prioritário? É ser atendido em primeiro lugar Isso é atendimento prioritário Ser atendido na frente Registrem aí Tá perguntando aí qual o significado do atendimento prioritário? Ser atendido em primeiro lugar Ser atendido em primeiro lugar Ou ser atendido na frente De outras pessoas Registraram aí? Alice registrou? Alice Número 7 Aí registrou Pra escrever no número 7 É pra escrever nas linhas do número 7 Tá perguntando aí ó É O significado da expressão atendimento prioritário É ser atendido na frente Ou ser atendido em primeiro lugar Isso é atendimento prioritário Muito obrigado Iná Tô guardando vocês Esperando vocês registrarem Então é ser atendido Em primeiro lugar Ou ser atendido na frente Terminei professora Não entendi Só desligar o microfone Professora Fala amor Na página 281 Na questão 9 O que é que é pra fazer? O que é que é pra se mudar? Eu não cheguei lá ainda Tô na questão 7 Vou explicar O que eu acabei de falar aí foi questão 7 A 9 não cheguei lá ainda não Júlia Vou chegar lá agora Então aí ó Questão 8 Podemos continuar? Sim Escreva nos números O que cada imagem representa Quanto ao atendimento prioritário Então vocês estão vendo aí ó Olha aqui ó Aqui nós temos As pessoas que podem ser atendidas No atendimento prioritário Olha aqui ó O deficiente O idoso A mulher lactante Com bebê no colo lactante Que ainda tá amamentando E a mulher grávida Tá? Esses aqui são os atendimentos prioritários Né? Eles tem preferência Eles podem passar na frente Eles podem ser atendidos primeiro Então tá pedindo aí ó Escreva Na número 1 Qual é o número 1? É o deficiente Escreva aí Deficiente Na número 1 aqui ó Na linha da número 1 Escreva Deficiente Eu pensei que fosse Cadeirante O cadeirante O cadeirante É o deficiente A gente pode escrever Cadeirante Ou deficiente Tá correto também o Bernardo O deficiente é o cadeirante Ok? Sim No número 2 quem é? Pessoa com mais de 60 anos Idoso Idoso Acima de 60 anos Ele tem que ter mais que 60 anos ó Idoso acima de 60 anos Ele tem que ter mais que 60 anos Para ele ter direito ao atendimento prioritário É com dois S? Não Idoso é com S só S com som de Z Eu só escrevi idoso não tá gente? Idoso acima de 60 anos Professor eu tô no 1 Não deu tempo Tudo bem Eu estou aguardando ainda Pode fazer o 1 é Cadeirante ou deficiente físico? Deficiente É com a C tá gente? Deficiente Deficiente Então o número 1 vocês escreveram Deficiente E número 2 Idoso acima de 60 anos Qual que é a 1 professora? 1 é deficiente Tá bom Deficiente físico É que eu tô vendo pela metade Eu não consigo ver direito Deficiente físico Deficiente físico Davi O cadeirante também O 2 o idoso acima de 60 anos Qual é o terceiro? Professora O terceiro é a mulher com a criança no colo Professora Oi Deu Defici O C O C O C É C Aí não Tem S não C C C C Tá? Professor Fala Davi A terceira é lactante Lactante ou É o lactante ou A mulher com o bebê no colo, né? A pessoa com o bebê no colo Lactante é o C mudo, tá? Professora Professora Fala, Luísa Aqui No No Criança de colo Você lembra disso, né? Criança de colo? Com criança no colo Criança de colo Ah, tá Então lactante, né? Lactante que é a mulher que tá amamentando Ainda tá com o bebê no colo Ah, tá porque eu escrevi criança de colo Tá bom, tá errada, não? Mas pessoa com a criança no colo, né? E o último aí? A mulher grávida, né? Professora Eu escrevi mãe grávida Mulher grávida Já pode passar por outro, professora Ok, gente, pode continuar? Posso? Pode 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 Então desliga aí, por favor Pode Já escutei, desliga o microfone Então, de novo Primeiro Primeiro É o deficiente O cadeirante O dois É o idoso O três A lactante Ou a mulher Com Com bebê no colo E o quatro A grávida Mulher grávida Na número nove De acordo com o trecho citado no texto As gestantes As lactantes E as pessoas acompanhadas por criança de colo Terão atendimento prioritário A palavra lactante A gente refere-se a Mães que amamentam B Mulheres que carregam seus filhos C Mães que esperam muito nas filas Qual a letra que é, gente? A Letra A A lactante São as mamães que estão amamentando Dando de mamar ainda, né? Faz aí um círculo na letra A Eu marco um X, tá? Agora na página Você mudou de página? Agora na página 282, Davi A 281 é só marcar a letra A, Davi A número nove Agora que eu tô mudando de página 281 Agora que eu tô na 282 281 foi marcar a letra A Na questão nove A última aí Relacione cada tipo De adaptação à deficiência Correspondência Então tudo bem Vocês só corrigem Nós temos aqui A deficiência auditiva Audição Ó Liga aqui Deficiência auditiva Aqui nós temos a deficiência visual A pessoa não enxerga Então ela vai lá com seu tato, né? Nas letrinhas e aí ela consegue ler O professor Deficiência visual O professor Onde? 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 Eu não consigo A do meio do meio A do meio Ó A pessoa na cadeira de roda é o último. E a mãozinha é o primeiro lado, a deficiência visual. Eu já copiei, já. Então, beleza. Vamos continuar a última e agora? Nosso corpo, atividade 11. Nosso corpo realiza diversos tipos de movimentos diferentes. Identifique nas imagens quais são as atividades realizadas pelas pessoas e as partes do corpo que elas estão movimentando. Então, aí, qual que é a atividade que o menino está fazendo? Jogando bola, jogando futebol. Qual que é a parte do corpo que ele usa? Bom, praticamente quase o corpo todo, né, gente? Ele usa a cabeça, a cintura, ele movimenta, ele usa as pernas. Então, membros inferiores, que são as pernas e os pés, que mais se usa no futebol. A cabeça, né? Aqui está falando todo o corpo, praticamente, a gente usa no futebol, né? Então, jogando futebol, qualquer atividade, jogando futebol. Parte do corpo, pode pôr todo o corpo, põe todo o corpo. Todo o corpo. Até o nariz? Todo o corpo, amor. O nariz já quebra, né? Eu uso a cabeça, aí o nariz está na sua cabeça, não está? Não, está aqui em cima, nessa parte aqui. Ah, é? Como para casa, vocês vão fazer a página, as duas últimas páginas, 283 e 284. 283 e 284. Ô, professora, se der um tempinho, eu vou fazendo a aula para casa. Não, isso é para casa, Davi, não tem que fazer aqui agora na aula, não. Eu vou passar um vídeo para vocês. Anota a página aí rapidinho para poder passar o vídeo. 283 e 284. Oi? 283? É, dois aí na tela. 283 e 284, como para casa. Anotou a página? Para eu poder colocar um vídeozinho para vocês? Estou aguardando. Sim, estou aguardando. Todo mundo já anotou a página? Tá. Para casa, 283. Eu vou colocar ela no poste, tá? Quem não confiou, não preocupa. Não preocupa não, que eu vou colocar ela no poste. Beleza. Então, agora, desliguem o... Professora, seu microfone está desligado. Sim, é para todos nós desligarmos o microfone. Eu vou colocar para vocês um vídeo sobre o ciclo da vida, tá? Está todo mundo com o microfone desligado? Sim. Sim.